Olá, sou o Kiel. E eu sou a Laura. Duelo de poesias do Manicômio. Ah, do canal Manicômio. É isso. Ser ou não ser? Mexer ou não mexer? Hoje teremos um vídeo aqui no Manicômio, um vídeo mais intelectual. Você acha que filósofo usava brinco? Meu pau dentro. Isso que é foda de conversar com filósofo. Brinco não sei se usava não, mas é um negócio de se pensar mesmo. Tudo tem que questionar. O frego. É, tá fazendo certo. Vai nesse caminho que você vira filósofo. Sabias? Sabias ou recebias? Recebas. É o rapaz da manopla de construtor. Rapaziada aí da Duracell. Que horror de edição. Recebas. É o rapaz da manopla de construtor. Rapaziada aí da Duracell Pilhas. Se quiser patrocinar o Manicômio, porque todo vídeo a gente tem que gastar quatro pilhas. Duracell e qualquer uma daquelas marcas ali. Taqueray. Fortalece os guris. Estoque. Fortalece os guris. Aperol. Fortalece os guris. Amanso o sogro. Não fortalece os guris. No vídeo de hoje faremos uma batalha de poesia. E é claro, né? A gente vai usar a inteligência artificial ao nosso favor. Porque a gente não tem capacidade de escrever poesia sozinho. E porque a inteligência artificial vai dominar o mundo também, né? Então a gente já tá se adiantando e fazendo amizade com os robôs. Você que tá aí xingando a sua Alexa aí, ó. Você vai se fuder mais tarde. Você acha que quem xinga a Alexa vai se fuder mais tarde? Eu acho que a Alexa não. Mas quem xinga o Tesla, talvez. Quem xinga o Elon Musk. Vai ficar um filho da bunda. Falou dela mais que na cruz no vídeo passado aí. Não, mas não quer dizer que tá na cruz que tá por baixo, né? É mesmo. Como eu ia dizendo, as regras são as seguintes. A gente vai receber da produção temas possíveis de fazer uma poesia. Ou um poema, que eu não sei a diferença. Poesia, eu só vi no poesia acústica. O poema é uma estrutura. Isso é, um texto escrito em forma de verso. Com metrificação ou não, com rimas ou não. Assim, opõe-se à próxima. Pois é, eu não entendo o que tem disso. Porque como é que pode uma poesia não ter rima, mano? É o eu lírico, tudo pode. Esquisito. Você até hoje é que quer esse eu lírico, mano. Eu acho que é. Eu acho que verso é um verso. Raciocínio racional. Então a gente vai receber da produção temas. E a gente vai pedir para o chat de PT transformar em poesia. Cada um com as suas palavras-chave. A gente pode mudar um pouquinho. E aí depois que ele fornecer para a gente a poesia, a gente vai usar a nossa criatividade. Um minuto para terminar a dele. Como se fosse um stop, um retardo. Aí vai ter um tempinho de um minuto para finalizar. Para não ter que finalizar na hora. A produção vai votar na poesia que achou melhor. Caso eu ganhe, eu escolho alguma dessas bebidas aqui. Para o meu amigo dar um shot. E caso ele ganhe, é o contrário. Ele escolhe para eu dar um shot. Se empatar, nós dois tomamos. Mas a gente escolhe a do outro. Tropica, mas não cai, hein? Antes, tarde do que mal acompanhado. Bom, vamos começar então. O fim da produção vai dar a nossa primeira frase. O tema vai ser um coaxininho solitário em busca de um amor impossível. Só cheguei meio lito, quatro linhazinhas. Às vezes o meu com quatro linhas vai ganhar do seu. Às vezes cinco centímetros é mais estranho. Acabei! É que a dramatização é de apresentar o bagulho. Se chorar, vai ganhar ponto. Choro, quem pô? Você ganhou, você escolhe quem começa. Então, mano, começa você pra ver. Num bosque de segredos, há um guaxinim gay e solitário. Buscava um amor do tipo extraordinário. Ai, para aí. Porém, seu coração ansiava por alguém inalcançável. Um guaxinim hétero. Um sonho inimaginável. O guaxinim gay tinha coragem e emoção. Dizia o que sentia sem medo da rejeição. Já o guaxinim hétero, confuso e indeciso, sentia uma amizade, mas não um compromisso. Uma história de guaxinim um tanto quanto singular. Um guaxinim desejava um amigo, o outro desejava gozar. Mas isso só mostra que o amor tem várias formas de se manifestar. Que isso? Incrível, mano. Eu vou falar pra você que o primeiro round... Pô, sem meme. Ficou muito bom, véi. Rapaz. Não ficou? No bosque da solidão, o guaxinim sozinho. O meu botão está duro. E ele procura o amor vizinho. O impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Plágio, plágio, plágio. Ficou uma bosta. Não, não, não. Até eu votaria do cara aqui mesmo. Mano, você quer escolher o que você vai beber? Não, o Doroshin ficou ótimo. Pera aí, amigo. A escolher também eu não vou. Mas eu não quero o amor sassô. Já serve de escolha? Já serve. E também não quero aquela... A baianinha você não quer? Mas por quê? Você tem algum problema com a baianinha? Tenho. Eu vou quero a canção da gracinha. Jim Puro não tem gol, mano. É muito ruim, véi. É sobre filosofia. Tem uma música sobre ditado lá. O Dini está em uma delas também. O Dini! O Santo Dini da Igreja Católica. O Santo Dini. Ele foi pro céu, né? Você viu? Ele agradou, mestre. Fez girafa surgir. Fez calcinha surgir. Não, é isso. Não tem santo que fez calcinha sumir no céu. Ah, eu ia contar o fato interessante sobre o Santo Agostinho. Ele é um dos santos mais foda da Igreja Católica. Ele é tipo assim, high tier. Ele viveu uma vida jovem de putaria, sexo, vinho e os caralho. Teve uma hora que ele rezou a Deus e ele falou, Ah, peço clemência e que me tire dessa vida. Um bagulho assim, mas não agora. Caralho. Pensei em você na hora. Mas não agora? Caralho, quebrou a jaula do Charmão. Isso aqui tá errado, gente. Mano, e ó, isso aqui não é gracinha. Tá sumindo todas as chaves de casa. Mas não é papo de sumir uma chave. A do Quilua, a do Paulo. E apareceu uma chave nova, que não é daqui. A minha eu não acho faz uma semana já. E o bicho agora saiu da jaula. E outra fita. Não sei se dá pra apresentar agora, mas o Guela também fugiu. É, a gente tem outro duende que a gente ia apresentar, né? Pra fazer um marketing, equipe do canal e tal. Mas não dá, ele fugiu da jaula dele. Ó, esse aqui. Ó o Guela, ó o Guela. Assim, ele é bem mais bonitinho. Ele é maiorzinho que o Charmiss. Ele fica em pé. Você acha que porque ele é maior que o Charmiss, ele é mais bonito? Não, é porque ele é mais bem feito mesmo. Chega de opinião. Ah, que bonitinho. Um apoia o outro. Os caras tão sumindo com a chave, sabe por quê? A gente não é embora, a gente tá aqui pra sempre. Amigos, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Existe chaveiro, 24 anos. Nossa, isso é suja. Você vai falir por causa do chaveiro, pagando 50, o último 50. Aí a chave aí, ó. Ó, tipo o Naruto e o Sasuke. Frase pra pensar hoje. É bom pensar antes de botar. Estou bêbado. Yo, yo, ho. Player Taos. Player Taos. Amarra o rabo de cavalo o dia inteiro. Se você me vê, eu somo no sereno. Saio girando num tornado. Meu nome é Sassi. Olha pra trás de novo, você vai ver seu cu sumir. Eu tô cachimbando um craque na moral. E seu cavalo eu já fiz anão. Olha aí, Sassi. Ele vem chegando na floresta, o boi-tatar. Ele não tapa brincadeira, ele vai te matar. Você acha que é um boi, mas na verdade é uma cobra. Devia ser cobra-tatar e não boi-tatar. Ora bola. Produção. Eu não quero que vocês façam um demônio. Parou de usar droga e tá em recuperação. Pesado, né? Quando a ação tem demônio. Pesado? Por quê? É porque eu me sinto mal falando do troco. É o ratão. Pô, não vou falar pra você que tá perfeito, mas eu terminei. Tira a mão. Não, não é. Vai ser start agora. Numa igreja sombria, o demônio ia rezar. Ajoelhado e mamando, com o cozinho a piscar. Ele ora por medo, medo de dar. Porque no inferno sofreu, sofreu sem parar. Agora degusta vinho e já pensa em transar. Depois da trans, ele senta e já começa a bolar. E depois de bolado, ele começa a tragar. É isso, amigo. Mas não era pra ele sair das drogas? Putz. Poco é tudo na vida, velho. Você já vai ficar em choque, tá? Aham. Um demônio mirim de apenas 15 anos, outrora perdido em ilusão. Chacoalhava a lata e podia sentir o poder na... A música do Alok de fundo, mano. Pelo amor de Deus. Tá ligado? Não, não é de que não. Enquanto a lata... Ah, tá. Mas ele encontrou um caminho, até mesmo uma solução. No proérdia satânico, entregou o seu coração. Para Satanás, seu mestre fez uma oração. Ele mesmo, Satanás, o cão de sapato eterno. E então o jovem se livrou do vício, graças ao proérdia da polícia militar do Quinto dos Infernos. Mano, ele tá muito em outro nível, o roxinho, velho. Que merda é essa? É que maconha não vicia. Você perdeu, eu tenho que escolher o que você bebe. Ei, dá licença. Eu vou ter cortado, viu, gente? Não, não falei que é bom, falei que é suave. Na primeira, ele bebeu uma dose de gin seca. Horrível. Deve ser... Gin o quê? Gin é 40 e pouco, né? Deve ser. E aí agora ele tomou um aperolzinho de 14% pra quem tiver perigas de lavagem original. Mas eu tenho que tirar porque senão a gente pode tomar estrax de os anelinhos. Aí, bom, mais que eles façam, eu sei que a gente pode tomar porque a gente já tomou os estrax. A gente falou isso no outro. Ninguém está puro. E eu posso provar. Tem outra espécie no mundo querendo me caçar. Talvez não era pra você ter dessa maneira. Pô, mas você... Não, isso aí era a primeira mão, né? Isso é legal, não é o formador. Ah, mas o foda é que o seu problema tem duas estrofes rimando. O meu acho que não tem nem uma rima. Deixa eu ver o outro. A minha barriga está cheia e eu posso mostrar. Bom, shibom, shibom, bombom. Bom, shibom, shibom, bombom. E é só isso. Vê o meu agora. E uma batalha épica. No profundo, vazio, infinito. Do espaço. Ele entregou tudo. A raça humana e a raça de extraterrestres. Ixi, mano. Gozos dentro. Gozos dentro. Entregaram as... Forças do mal. Forças do mal. Ele ainda não lembra. Mostra a destruição. Não, morte, pô. Morte, destruição. Meu Deus, é o Chaves de Quilens. Crianças sem pensar. Sem pernas. Meu Deus do céu. Sem braças e fraldas. Tá igual o meu Chaves. Crianças Tinder. Crianças tudo fodidas. Ah, tá. É muito carranho. Eu não escrevi esperando que alguém fosse ler, tá ligado? Aí você deu a ideia de trocar. Não, isso aí ficou pesado mesmo. A infância, hein. Interrompida. Interrompida. Cara, eu decorei o bagulho. A juventude. Sem fada. Parece que você é um gringo aprendendo português. Não, bonche, bom. Ninguém mais cantava. Os ETs estão de olho em nós da Silva. E não só de olho. Morte. Agonia. Hong Kong. Roubaram Nona. Nossa, a brisa. Ô mãe, eu acho que ficou assim. Você colocou o bagulho, velho. O negócio eu tava pensando a noite inteira. De onde a Xuxa tirou esse bonde? Bom, a Xuxa tem pacto, cara. Tudo que a Xuxa tem de louco ali é o demônio que fala pra ela. Ah, a gente tem que beber, né? Isso aí é aquela cadeia editária, né? Quero me lembrar dessa situação precária. Onde o rico cada vez fica mais assim. E o pobre cada vez fica mais pobre. Filho da puta. Então você vai beber uma mansa só, velho. Mas não deixa ninguém beber mesmo? Deixa a boca dormir. Nossa, Orloff. É o bagulho pra esse bebê, viu? Então, se... Ruim é matar a gente, né? A mansa... O que eu ia falar desse diambu esse amansa só, velho? É uma delícia, mano. Não recomendo. Não ia mudar tudo. Você não pode reviver o que tá morto, mano. Eu acho que pode. Se der pra reviver. Então você tá falando que o Walt Disney já é? O Walt Disney não é incrível. Tá uma dormência na boca inteira, assim. Não senti nada, velho. Ih, delícia. Teve o propósito de crioginia. Ela aparece, mas ele não criou de novo, não. Ele só morreu. Acho que não deu tempo. Você tá de luta? Nossa, mano. O cara, ele fez muita coisa. Mano, o Walt Disney, ele nem deve ter feito nada, mano. Ele deve ter só chupado a pica certa. Nossa, que pecado que você tá falando. Não, mas ele que fez. Ele que criou o... Que pecado. Você tem certeza? O dono do mercado não criou o Coca-Cola. Aí, você falou bosta, hein? Não é certeza que o Walt Disney desenhou. Amigo, o Mickey salvou a vida. Mas se ele não desenhou, não é crédito dele. Quatro Donalds até hoje. Tá, vamos ver se ele criou o Mickey. Embora a autoria de Mickey Mouse sempre tenha sido atribuída ao Walt Disney, a realidade é que foi Ubi e Werks quem o desenhou. Põe aí, o que Walt Disney fez? Tá, ele era dublador, animador, empreendedor, roteirista, diretor... É, ele fazia as coisas. Mas, ué, quem fez Donald Duck? E não faz nem muita diferença, né? O Donald Duck, conhecido no Brasil como pato Donald, é um personagem que... O Walt Disney não tem nada, mano. Mas ele começou o bagulho. É igual o Mano Brown, o cara se considera sem dono nenhum, fala que todo mundo é bom e ele não é, e o cara é o mais pico das racionais. O Walt Disney é tipo o Mano Brown. Qual é o tema do poema? Qual é o tema, Marcelo? Acabou. Eu quero que você fale de um rapper começando a sua carreira como um saiyajin. Vixe, mas nada... Aí não, né, patrão? Muita info. Quer falar sobre o Monark? Muita info. Mas vamos falar sobre o Sete Anões, conhecendo o Monark. Deixa eu ver outra poesia que eu fiz aqui. Ela tem namorada e queria homenagem. Eu vou usar o seu robô. Não dá nem tempo, mano. E se eu não souber o que eu tô fazendo... Bom, acho que vai só desistir, né? Nosso cérebro não tá funcionando mais. Dá pra você perceber na minha cara aqui, ó. Tá ligado, é lamentável. É, é o fim dos tempos. Hashtag Jesus tá voltando lá no Twitter. Isso, hashtag Jesus tá voltando. Vamos subir essa pente. Pra você aí, ó, que quer ver a continuação disso aqui, ó, dessa desgraceira que tá rolando aqui, entra no Seja Membro do Nosso Lar, que vai tá a gente daqui pra baixo. Daqui só vai descer, ó. Talvez a gente grave um Manicast nessa situação maldita que a gente tá aqui, mas talvez. Eu não vou prometer nada. Eu tenho vários demônios na cabeça. Mais de mil. Se você também tá com mais de mil demônios na cabeça, acompanha a gente no Seja Membro. Mano, e as pessoas que tão gravando, né? Tipo, devem estar totalmente sóbrias e amentando eles. Será que é só? Vendi a minha mãe no mercado. Nossa, tomara que não, mano. A gente vai te falar. A gente vai te falar. Instagram, Discord, caixa postal aí na tela, um de cada vez. Plou, plou, plou. O cara já esqueceu o que que é isso. Que cara. Pratique sexo. Ah, não, véi. Que cara. É, é foda. Até a próxima. Tchau.